Oi, aqui é a Paty do Paty Ventinha e hoje eu tenho um vídeo unboxing, meu primeiro vídeo unboxing aqui do canal e é um unboxing de livros, hum, aquele assunto que eu amo eu sou uma compulsiva para comprar livros como talvez muitos de vocês já saibam e eu tenho tanta loucura, tanta loucura por comprar, compro tanto eles por impulso que as vezes as caixas chegam e eu não lembro o que tem lá dentro recebi várias caixinhas nas últimas semanas, tem uma aqui, tem outra aqui, tem uma outra aqui e tem mais uma aqui eu sei somente uns dois ou três livros que tem aqui dentro dessas caixas, a maior parte deles eu realmente não lembro o que é então quando eu recebo uma caixinha, geralmente demora um pouco, é difícil eu abrir no dia, eu demoro as vezes um pouco para abrir e é uma grata surpresa, porque eu nunca sei o que tem dentro, é sempre uma surpresinha então hoje a surpresa é para vocês e é para mim também, então vamos ver o que tem dentro dessas caixinhas bora lá abrir essas caixinhas e vamos ver o que tem de novidades por aqui o legal é que logo logo vem então novas resenhas também no blog, vamos lá? vamos começar com essa pequenininha que é do Submarino vamos ver o que que é ah, cuidados hospitalares para crianças não é um livro que eu conheça, não é um livro que estava na minha wish list, não é um livro que eu desejava comprar é uma compra por impulso, estava super na promoção, é da Artmed e eu resolvi que seria de repente uma boa aquisição vamos dar um rapidinho aqui sumário triagem e emergências abordagem diagnóstica problemas do recém-nascido lactante pequeno tosse, dificuldade respiratória diarreia, febre, desnutrição grave criança com HIV AIDS problemas cirúrgicos comuns cuidados de suporte, monitorização e evolução da criança aconselhamento e alta hospitalar algumas ilustrações pelo visto é um livro assim, meio guia mesmo, assim, bem guia mas, enfim, essa daqui foi a primeira compra primeira que apareceu aqui, né? vamos ver o que mais tem aqui ah, esse aqui eu não lembrava esse eu não lembrava é um livro que eu sempre quis comprar sabe esses livros de séries? mil e um alguma coisa? mil e um filmes para ver antes de morrer eu estou assistindo muito filme ultimamente tenho ido no cinema com frequência andei comprando os DVDs também então, olha só que massa que legal, adorei adorei adorei, parece que eu ganhei ele, né? e não lembrava mesmo ah, o Cisne Negro enfim, muitas dicas de livros aqui com certeza eu vou aproveitar muito porque eu estou de novo eu sempre amei cinema sempre amei ver filmes e tal tem épocas da minha vida que eu não assisto tanto acabo me envolvendo mais em outras coisas não sobra tempo para ver filme, mas ultimamente eu estou nessa vibe e é uma coisa que, enfim, ao longo da minha vida sempre me acompanhou quero aproveitar bastante esse livro para pegar dicas ah, esse aqui também é um que eu sempre desejei comprar e já falei várias vezes no blog sobre a minha vontade de comprar livros do Stephen King eu nunca compro porque nunca está na promoção pronto, estava na promoção é o Eat a Coisa ó, do Stephen King hum, gente, nem imaginava olha isso, que jumbo de livro é muito grande olha só legal, legal esse eu acho que é o meu segundo livro do Stephen King mas eu tenho uma lista de livros dele que estão na minha wishlist mas, enfim, mais uma aquisição e essa também foi de promoção, gente tudo da Submarino ah, esse é um dos livros que eu lembrava que eu tinha comprado é o livro 2 eu acabei de ler agora um dos últimos livros que eu li vai sair resenha em breve foi o Lar da Senhorita Peregrini e aí eu comprei também na promoção não lembro se estava na promoção, aliás mas eu sabia que ia sair o filme e eu queria ler antes de ver o filme então eu li o primeiro e já me empolguei falei, ah, já vou comprar o segundo também então, está aqui o outro ah, não lembrava desse As espiãs do dia D um suspense inspirado em uma história real do autor de queda gigante Scan Follett ó esse eu não lembrava não lembrava mesmo uma visão empolgante do perigoso mundo de pessoas corajosas que confrontaram os monstros nazistas em seu covil eu nem adoro livros sobre guerra né, vocês sabem disso então, está aqui mais um As espiãs do dia D vocês não vão ficar chateados mas vai ser muita coisa técnica daqui porque, esse aqui até já imagino o que é esse aqui é um dos que eu sei qual que é vai sair bastante literatura técnica porque tinham várias promoções de coisas assim, área de saúde e tal e eu acabei comprando algumas coisas então talvez muita coisa que não vai interessar para vocês ai, nossa esse é um que eu nossa, eu aproveitei de promoção também ai, esse eu vou ter ai, que legal eu não lembrava, gente eu achei que isso aqui fosse o Atlas eu não lembro uma das poucas coisas que eu lembro que eu estou enlouquecida que eu comprei um Atlas mas, ai, que legal ai, parece criança no Natal gente essas são opinidas ai, que mal ai, gente esse aqui esse aqui eu comprei ai, esse foi no submarino mas ele veio entrega por outra livraria livraria Luana né, esse daqui ai, está zero está de graça aqui porque ai, não, não está aqui o preço 392 reais é, esse foi mais caro é, esse mas mesmo assim acho que ele foi de promoção ele estava na promoção sério colégio brasileiro de radiologia e diagnóstico por imagem imagens do tórax ai, nossa vocês devem estar super interessadas por isso tudo bem quem é da saúde vai saber que eu estou vibrando vai vibrar junto comigo quem não é não vai entender gente referência completa para o melhor diagnóstico por imagem escrita pelos maiores nomes da radiologia nacional eu fiquei doida na verdade agora que eu lembrei eu o que tinha na promoção não era esse aqui era um outro de radiologia e eu fiquei doida queria comprar mas era caro igual tipo, era tipo uns 300 reais daí eu falei assim não, vou dar uma pesquisada em outros títulos e daí eu vi esse daqui e eu falei não, vou levar esse daqui vou comprar esse daqui esse era um dos que eu lembrava dele também na verdade ai, que bonito tem gente que me entende, né eu sei que tem pessoas aí que estão vendo isso e chegam a sentir é muito bom Deus, cheiro de livro novo é tudo de bom olha que legal muitas, muitas, muitas imagens é óbvio, né é isso que é pra ter muitas imagens estomografia raio-x ressonância tem de tudo gente, vou me deliciar com esse livro adorei tudo bem vocês não acharam interessante mas os outros gente, aqui ó criança no Natal é fogo tem uns que tem nota tem uns que não tem conhecida dos cuidados hospitalares para crianças 25,78 super barato, né gente vamos ver os preços dos outros vamos ver aqui mil e um filmes para ver antes de morrer preço original 27,90 paguei 13,95 o It a coisa 84,90 e realmente são super carros os livros do Stephen King como eu já disse eu fico esperando esperando, esperando entrar em promoção não entra nunca pois enfim entrou 42,45 as espiãs do dia D de 24,90 por 12,45 e a cidade dos etéreos que é aquele da Sangreita Peregrine o volume 2 de 33,90 por 16,95 gente super barato isso pois o bom do Tórax eu já falei 392 reais quase 400 reais e não na verdade acho que tem um desconto aqui gente não 370 reais tem um desconto ah não é o frete tá 370 reais é o valor do livro tá o resto é frete é porque esse veio por outra livraria que entregou por isso que tem um frete e esse da cuidar dos hospitalares para criança 25,78 também é um preço super bom vamos ver o que mais que tem aqui esse daqui acho que são tudo de saúde gente reanimação cardiorrespiratória pediátrica da Artmed não lembrava desse daqui comprei no impulso nem sei se é legal ah esse daqui eu comprei porque eu queria comprar mesmo guia prático de síndromes coronárias agudas esse daqui também estava na promoção já vou mostrar para vocês os alunos ai ai não acredito chegou no livro que eu tanto queria ah esse daqui pneumologia na verdade eu não conheço esse livro mas é do mena barreto do sérgio mena barreto então eu resolvi comprar eu já tive qual que é o dele acho que um que eu tinha eram rotinas de UTI que se eu não me engano era organizado por ele e tal o dele a autoria dele o dele colaboradores que nem esse era maravilhoso é um dos livros que me roubaram e eu já mencionei no blog uma vez já mencionei essa história muita gente conhece sabe essa história do mundarel do livro que roubaram na minha clínica e um deles era do mena barreto e eu amava aquele livro então eu resolvi esse aqui pneumologia no consultório na verdade mas acho que vai ser interessante procedimentos diagnósticos casos clínicos lembretes algoritmos de avaliação e aí tem uma parte de medicamentos também mas enfim e aí esse daqui que é um dos livros também que me usurparam na clínica e que tipo assim tem livros que me levaram e eu pensava assim gente não vou comprar esse livro de novo tipo assim livros que até nem foram tão caros outros bem caros mas eu pensava assim cara tá é um livro legal é um livro que eu comprei que eu gostava mas eu não vou comprar ele de novo mas tinha um livro aliás tem alguns que eu sinto falta que eu penso putz queria comprar de novo sabe e um deles foi meu atlas né na verdade os meus atlas porque eu tinha não sei se eram dois ou três atlas mas um foi meu atlas fotográfico e o outro meu nether então era desejo da consumo um dia comprar de novo um nether esse tipo assim o Egan é um que o meu sonho de consumo era comprar de novo né é um livro que hoje não sei como eu vou comprar de novo né só quando tiver uma nova edição porque ele está esgotado em todas as livrarias só se um dia eu consegui num sebo mesmo eu comprei ele virtual odiei a experiência e comprei pela Saraiva mas ele tem defeitos ele tem partes que não aparece a imagem porque o Egan né o terapia respiratória é fundamento de estropia respiratória de Egan é um livro muito completo é um livro com muitas imagens é um livro com fórmulas é um livro que tem bastante ilustração e tem várias coisas tem assim tem algumas partes assim que as fórmulas elas elas não estão assim cursivas no texto assim vamos dizer ele vem num num tamanho de letra e quando ele vai dar a fórmula vai falar uma coisa específica ele aumenta o tamanho da fonte né e aí essa parte não aparece no livro digital ela aparece em branco sabe assim como também imagens não são todas mas volta e meia tem uma imagem que não tem a imagem então assim você vê a legenda você vê a explicação mas não tem a imagem então é muito bravo isso você pagar assim não foi barato também né não lembro quanto que eu paguei no virtual mas eu acho que foi em torno de 80 reais pra vir todo com defeito resultado eu nunca mais abri ele nunca mais vi tá lá tá no meu computador mas eu não olho mas é um que eu teria intenção de comprar novamente assim então agora só quando sair provavelmente uma nova edição e o Neto era um que eu sempre quis comprar de novo né ai Patrícia mas anatomia a sua altura tem que dizer gente anatomia é básico né anatomia é sempre bom eu já precisei algumas vezes eu queria recorrer ao livro da anatomia cadê meu livro da anatomia não tem então eu acabava indo pra internet e cara ai claro que a minha edição não era essa né eu tô aqui com a sexta edição edição de aniversário essa aqui uma edição especial ai ele é lindo gente me desculpa né isso aí é que nem Nescau e Todd né Neto ou Soboto Neto ou Soboto Nescau e Todd né tipo eu sou mais Neto eu passei o meu primeiro ano da faculdade inteira estudando com Soboto então assim não é assim só porque ai só porque não tem faculdade usava Neto porque isso vai muito da faculdade aqui na cidade onde eu moro o pessoal só usa Soboto mas de onde eu me formei usam muito Soboto mas no meu curso se usava Neto então eu tenho esse apego com o Neto e as imagens do Neto são absolutamente lindas 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 gente só tô noção de coisa pornográfica pra vocês aqui olha só só olha meu Deus do céu meu dedo tá podre hein gente não sério as imagens desse Neto são lindas eu amo as imagens do Neto são muito lindas ele é muito caprichoso eu amo amo Neto então não teria nenhum problema em ter um Sobotinha na minha estante também mas era uma coisa que eu queria muito então eu sei que é estranho né comprar essa autora pô você tá comprando um macros na anatomia mas gente foi muita dor no coração quando levaram o meu e tipo o atlas fotográfico eu gostava muito do atlas fotográfico mas não é uma coisa que eu compraria de novo não me faz falta mas esse aqui com certeza tipo lugar especial no meu estantezinho gente acabou era isso ai vou falar os preços desses pra vocês peraí vamos ver aqui reanimação cardiorrespiratória pediátrica 22 reais olha só que baratinho por isso que eu comprei foi impulso mesmo pneumologia do meu novo arreto 48 reais 47,99 guia prático de síndromes coronárias agudas 89,99 90 reais o preço original eu paguei 45 e o nether gente o nether muito barato estava por 300 reais tipo assim é um livro que custa geralmente acho que está em torno de 500 reais né o nether ter alguma coisa assim 470 talvez 500 então 300 reais você vai pensar nossa que absurdo não mas é super barato porque são livros realmente caros né esses livros técnicos bom gente essas foram então as minhas comprinhas o unboxing de livros meu primeiro vídeo de unboxing aqui palmas pra mim tá bom corta essa parte voltando então gente agradeço a companhia de vocês e aí vocês gostaram das minhas compras comprariam algum livro desses não recomendariam de jeito nenhum algum desses vocês também fazem compras por impulso me conta aqui tudinho conta tudo que eu quero saber bom vou deixar aqui como sempre minhas redes sociais passando me segue por lá e eu espero vocês no próximo vídeo se você gostou não esquece ó joinha aí no vídeo um beijo pra vocês e vão lá no blog ler as minhas resenhas endereço aqui no box na descrição feito um beijo tchau tchau tchau